Anda, anda, Chico, anda Anda, anda Raimundo, Raimundo Vem, vem, não, mas não é Raimundo não Toma, toma, toma Toma, anda Anda, anda Cadê? Você já te desceu, a tarde já ficava com o dedo está gelindo Anda, anda Anda, anda Anda Aí, aí Anda Anda Vai Não, eu quero enganar ele mesmo Anda Anda Eu quero ajudar aquele filhote ali, ele não quer, anda, anda Anda, toma Vai Próxima vez você já sai, pega uma pinta de banana Coitado da pabra da pousada Anda Foi, foi, anda, anda Anda, anda, anda Chico Anda Anda Vou comer bem pertinho dele aqui para ele ficar com água na boca Anda, toma Toma, 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 toma 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 Anda, anda Anda Anda, anda, toma Olha Olha aí Olha aí, para a tangerina também Mas olha aí Olha aí, olha a tangerina Olha aí, olha Tangerina também Tira mais uma bandinha para dar o piquinho ali Hã Cuidado, Chico Anda Ataca Anda, anda Anda, toma Toma Vem, Chico, vem Vem Anda Não faz isso não que ele vai vir Aí bota dele para fora, bote Anda Ele fica desesperado Porque eu quero dar aquele piquinho, ele não quer O que é, Chico? Chiquinho? É o Chiquinho Olha aí, olha aí Aí a tangerina como é que ficou? Jogou, jogou Quer mais? Toma Anda, anda, anda Anda Quer mais, olha Anda, toma 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 Olha o piquinho, olha o piquinho O piquinho está morrendo de fome e não vem pegar isso, baitinho Vem, vem 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 Chiquinho, chiquinho Chiquinho Anda, anda Anda, anda Toma, toma Toma Ah, baitinho, ladrão Ladrão, você que está dando ele Quer mais? Cheato Eu queерж Tha Chiquinho Obrigado.